Primeira edição digital. Meu nome é Márcia, sou docente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, na área de controle de qualidade, e eu gostaria de convidar a todos para assistir a palestra A Arte do Preparo do Medicamento, o papel da farmacotécnica e nanotecnologia. Para isso, eu gostaria de convidar as docentes Fabiana, da área de farmacotécnica. Olá! A professora Renata, também da área de farmacotécnica. Oi, pessoal! A professora Priscila, da nanotecnologia. Oi, gente, tudo bem? E os alunos, Ana Júlia. Oiê! E Felipe. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Então, vamos começar, professora. Bom, primeiramente, a gente vai nos apresentar, né? A professora Márcia já falou nossos nomes, mas eu sou o Felipe, ou também Cupidão, como a gente se chama aqui na faculdade, às vezes vai escapar aqui durante a palestra entre eu e a Ana, né? Somos alunos do quarto ano, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. E eu sou a Ana Júlia, mas também me chamam bastante de Colgate, ou Colga, ou Cobos. Então, não estranhe de verdade, igual o Cupi falou, se escutarem alguns nomes assim, porque é como a gente se chama de verdade no dia a dia. Bom, então, vamos começar falando do papel do farmacêutico. O farmacêutico é o único profissional da saúde responsável por todo o processo produtivo de medicamentos. E é ele, esse profissional, esse farmacêutico, que está presente desde a pesquisa e o desenvolvimento na indústria farmacêutica até o contato direto com o paciente em todo o final dessa cadeia de cuidado. Para sim, ele tem o papel fundamental de profissional responsável pelo uso seguro, racional e efetivo de medicamentos. Bom, as linhas de atuação do farmacêutico. O curso de farmácia é responsável por formar profissionais de saúde que atuam nas demais áreas de medicamentos, incluindo fármacos, alimentos, cosméticos, reagentes químicos, cuidado farmacêutico e análises clínicas. E, de acordo com o CFF, que é o Conselho Federal de Farmácia, são mais de 70 áreas de atuação que fazem parte de divisões agrupadas nessas linhas de atuação farmacêutica. E aqui a gente trouxe umas 10 destacadas, que são em relação a alimentos, análises clínico-laboratoriais, cosmetologia, educação, farmácias e drogarias, farmácia hospitalar e clínica, farmácia industrial e gestão, práticas integrativas complementares, saúde pública e toxicologia. Lembrando que algumas dessas áreas podem ser exclusivas ou não do profissional farmacêutico. Por exemplo, a área de alimentos tem a participação tanto de engenheiros e químicos, e a área de análises clínicas também conta com a participação de biomédicos. Hoje a gente vai discutir sobre uma área que é exclusiva do profissional farmacêutico, que é a arte de preparar medicamentos. Ela é ministrada no atual curso da faculdade pelo módulo de farmacotécnica e tecnologia de medicamentos e cosméticos. Mas, afinal, quando a gente vai falar de medicamento, o que é um medicamento? O que isso significa na prática? Bom, um medicamento é uma forma farmacêutica resultante da mistura de substâncias adequadas e convenientes para garantir um efeito terapêutico, um efeito biológico no nosso organismo. Desculpa, eu acho que isso ainda está um pouquinho difícil de entender. E se a gente pensar em um exemplo, o famoso comprimido, que é a forma farmacêutica mais consumida e comercializada no mundo, será que aí ficaria um pouquinho mais fácil? Realmente, Koga, os medicamentos estão muito presentes no nosso dia a dia, e eles são responsáveis por nos ajudar a alcançar um estado de bem-estar ou saúde quando a mesma se encontra desregulada. E a gente pode usar esses medicamentos para tratamentos curtos, que a gente chama de agudos, ou longos, que são os crônicos. Um exemplo seria, por exemplo, quando a gente está com dor de cabeça e a gente acaba tomando um adivio, uma neuzaldina, um AAS, ou também medicamentos crônicos, como pacientes que possuem diabetes méritos e fazem a utilização de comprimidos de metformina. Lembrando que a automedicação é muito perigosa e não deve-se tomar medicamentos sem o consentimento do seu médico ou profissional farmacêutico. Bom ponto, bem lembrado, viu, Kupi? Mas, assim, será que esses comprimidos são os únicos tipos de medicamentos existentes? Será que não dá para pensar em mais algum? Bom, antes da gente discutir sobre mais formas de apresentação de medicamentos, uma coisa que precisa ser bem explicada é que um medicamento é sempre constituído por um princípio ou substância ativa, que a gente denomina de fármaco, e seus adjuvantes, que são outros constituintes que ajudam na formulação ou estruturação do medicamento, ou forma farmacêutica. Então, aqui a gente vai fazer uma sugestão. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de pegar alguma bula de medicamento. E para isso a gente trouxe aqui a bula do AS para a gente evidenciar um pouquinho. E aí dá para ver, né, que no caso a sua composição tem cada comprimido de ácido acetil salicílico com 500mg contendo o ácido acetil salicílico, que seria o princípio ativo, igual o Clube falou antes, e os seus recipientes, que são os outros componentes que vão acompanhar esse princípio ativo para dar, de fato, a forma do comprimido, que no caso é o fosfato de cálcio de base, com a serolose microcristalina e o amido. E, bom, a gente já falou um pouquinho dos medicamentos, da sua composição, e já dá para imaginar que existem diversas formas farmacêuticas que podem ser desenvolvidas. E aqui a gente criou alguns exemplos que são, inclusive, estudados, de fato, dentro da área de farmacotécnica na faculdade. A gente estuda bastante sobre os sólidos, os líquidos e os semissólidos. E aqui tem os comprimidos, as cápsulas e as drágeas nos sólidos, já nos líquidos, os xaropes, as soluções, as suspensões, nos semissólidos, os cremes, as pomadas e as pastas. E aqui são só exemplos que a gente já está ilustrando, né, questão do comprimido, que ele é uma forma muito mais conhecida. As cápsulas, que são um pouquinho mais molinhas. As drágeas, que são os comprimidos revestidos, e eles podem ter até uma aparência de chocolate, de M&M. E eles possuem até esse açúcar docinho, mas eles são medicamentos, né? Os xaropes, muito conhecidos na infância. As soluções, as suspensões, os cremes, as pomadas e as pastas. E além dessas formas, né, podem haver diferentes outras formas farmacêuticas, como, por exemplo, injetáveis, supositórios, pós, aerossóis. E também, Colga, vale ressaltar que podem haver diferentes formas farmacêuticas para um mesmo tipo de medicamento, como, por exemplo, o paracetamol, que a gente pode encontrar na forma de gotas ou na forma de comprimido. Nossa, é verdade, Kupi. Mas, vamos falar um pouquinho, por que será que existem diferentes formas farmacêuticas, então? Bom, antes da gente discutir um pouquinho sobre tantas formas farmacêuticas, a gente deve entender quais são as principais portas de entrada desses medicamentos no nosso corpo. E, por isso, a gente denomina as vias de administração. Isso. As vias de administração são os locais de administração do medicamento para garantir a absorção do fármaco no nosso corpo e, consequentemente, garantir o efeito terapêutico. Ou seja, é o local por onde vocês vão administrar, se vai ser pela boca ou se vai ser injetável, esse medicamento. E aí, né, já fica a pergunta, apesar de eu ter falado um pouquinho, vocês conseguem imaginar algumas vias de administração além dessa, da boca, que é mais comum, além da via oral? Bom, vamos para, então, alguns exemplos que a gente tem de vias de administração. A gente já comentou aqui sobre a oral, sublingual, que a gente pode encontrar os comprimidos. Temos a nasal, temos a ocular, quando a gente aplica um colírio, por exemplo. A parenteral, que entra a intravenosa, intramuscular ou subcutânea. A transdermal, hoje, com o uso da tecnologia de alguns adesivos transdérmicos, né? A tópica, quando a gente vai aplicar uma pomada em alguma parte externa. A retal, o vaginal. E também a pulmonar, que hoje a gente pode destacar aí pelo uso de respiradores, né? Por conta do COVID-19. E quantas vias, né, Coupe? Será que agora dá para imaginar o porquê de existirem tantas formas farmacêuticas assim? Então, agora já dá para responder aquela pergunta feita lá atrás. E por que existem tantas formas farmacêuticas? E por que a gente precisa estudar tantas vias de administração? Bom, a resposta para isso é porque essas estratégias farmacêuticas, elas devem garantir o conforto do paciente. O contexto do paciente que envolve o conforto e a adequação às condições dele e o melhoramento do efeito terapêutico. Então, Koga, você poderia dar um exemplo para elucidar melhor essa questão? Claro, vamos lá. Vamos pensar assim, em um idoso ou uma criança pequena que, na maioria, tem essa dificuldade para engolir, para deglutir. E aí, nesse caso, o que seria recomendado para administrar para essas pessoas? Um comprimido, que é aquela forma farmacêutica sólida que a gente está comentando, ou uma solução, um xarope, que é uma forma farmacêutica líquida? Um outro exemplo que eu pensei aqui também seria um paciente entubado ou em coma, que faz um acesso intravenoso, que precisa de um efeito imediato, muitas vezes, de um medicamento. E daí a gente pensa, a gente vai administrar um comprimido para alguém que não está acordado? Ou é mais fácil a gente injetar uma solução injetável, intravenosa? Então, a gente sempre deve considerar o estado do paciente e o efeito que a gente quer. E também pensando sobre a questão do efeito desejado, né? Se a gente parar para pensar em relação a uma queimadura no dedão da mão, para, nesse caso, será que seria melhor um comprimido para tomar dor ou aplicar uma pomada que seria anestésica local? Depende muito do efeito. Qual efeito vocês vão querer atingir? Um efeito sistêmico, que seria proporcionado por esse comprimido, ou um efeito local, naquele próprio lugar da queimadura? Também é uma reflexão. Outra reflexão muito importante é que o medicamento pode ser perfeito. A gente pode fazer ele ter todas as características que a gente deseja. Mas se ele não for adequado às condições do paciente, ele não vai ter função, né? Então, agora vocês devem estar se perguntando, né? Nossa, quanta coisa relevante que a gente tem que parar para pensar na hora de desenvolver um medicamento. E onde que a gente aprendeu isso? E é daí que vem o papel da farmacotécnica, que é a ciência envolvida em toda a questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, além da utilização racional dos meios e processos para a transformação dos fármacos em medicamentos. E é na farmacotécnica que o farmacêutico emprega os seus conhecimentos, principalmente químicos e biológicos, no desenvolvimento de uma formulação ou medicamento, respeitando suas características físicas, químicas, fisicoquímicas e biológicas. Então, é nesse módulo, nesse módulo de farmacotécnica, que a gente vai aprender tudo a respeito do processo de transformação do fármaco em medicamento ou em demais formulações farmacêuticas. E não é um trabalho fácil, porque possui várias variáveis a serem consideradas. O corpo humano é um segredo e muito complexo de se estudar. E, por exemplo, um farmacotécnico, ele tem que levar em conta a compatibilidade entre os componentes. E um exemplo disso, dessa questão de compatibilidade, é se a gente pensar na questão de será que dá para misturar óleo em água? E o mesmo vai servir para um farmacêutico tentando levar em consideração os componentes da sua formulação. Ou eles devem possuir compatibilidade, ou, se não tiver uma compatibilidade que os una, utilizar de alguma outra estratégia até que os elementos se tornem compatíveis. Na farmácia, por exemplo, a gente usa a adição de um tenso ativo ou um agente emulsificante para misturar água em óleo. Por exemplo, um exemplo fácil da gente associar em casa. Quando a gente mistura o ovo com óleo e a gente agita num liquidificador bem rapidinho. A gente consegue transformar isso em uma maionese, que seria como se fosse uma emulsão, um creme que a gente consegue fazer na farmácia. E vocês já se perguntaram por que isso ocorre? O ovo, ele tem um emulsificante natural, a lecitina. E ela consegue ajudar nessa formação desse creminho juntamente com óleo. E o mesmo acontece para processos farmacotécnicos. Mas, claro que não a nível culinário. Aqui a gente tem a imagem, né, de, ou, à esquerda, de uma maionese preparada em casa e à direita de um creme feito na aula de farmacotécnico. Então, a gente pode ver que é bem parecido, só que um é a nível culinário e o outro é a nível farmacotécnico. Mas, falando desse jeito, né, Kupi, parece fácil. A gente pega um componente aqui, faz umas pesquisas em um laboratório, junta tudo, vê o que é compatível e pronto. Infelizmente, né, eu gostaria que fosse fácil. Mas a gente sabe que não é bem assim, né, Koga? O processo de preparar e desenvolver o medicamento, ele pode ser muito demorado e pode durar de anos até décadas. Então, porque a gente precisa ser muito cauteloso. Todo processo, ele começa na necessidade de um tratamento ou na oportunidade de melhora do que a gente já tem disponível no mercado. Então, as pesquisas e desenvolvimentos são a base de todo o processo. Então, a gente sempre deve valorizar a ciência e os trabalhos científicos, pois são eles que fazem as bases da indústria para que elas invistam em novos e melhores medicamentos. Isso aí. E vamos lá. Depois do medicamento pronto, ele vai passar por diversos ensaios. Então, tem os ensaios pré-clínicos, que não vão envolver os testes de um ano. E depois da confirmação da sua segurança e eficácia, eles vão passar por ensaios clínicos. E aí, com a comprovada, a eficácia e a documentação certinha em dia, o medicamento vai seguir para aprovação e para daí conseguir um aval para o seu processo produtivo e, posteriormente, a comercialização. Então, é um processo que pode demorar bastante. Todas as etapas, elas precisam ser muito bem supervisionadas e para garantir o aspecto desejado, a fim de que o estudo saia perfeito quando a gente atingir o produto final. Aqui a gente trouxe, focando no processo da produção em si, a gente trouxe um processo farmacotécnico de uma produção de um comprimido que a gente também desenvolve dentro do laboratório prático de farmacotécnica na faculdade. Então, a gente tem desde a escolha do fármaco, a escolha dos outros componentes que a gente denomina de excipientes, tudo isso levando em consideração a compatibilidade, também a questão da escolha do processo adequado, como que a gente vai conseguir ter o formato de comprimido quando a gente escolhe os componentes. A mistura é muito importante, porque a gente quer que aquele comprimido tenha todas as partes iguais do fármaco ou substância ativa que a gente deseja. A compactação e logo depois a gente tem o comprimido. E, claro, não vamos esquecer da parte de controle de qualidade, que é um processo inserido na farmacotécnica e que ele vai ser o principal responsável para garantir a segurança, a qualidade e eficácia do medicamento. E, apesar de ter cada etapa seccionada, o controle de qualidade acontece por todo o processo. Então, não vai ser só no produto final. Para ficar um pouquinho mais claro, a gente pode trazer uma analogia com o Masterchef. O fármaco é o princípio ativo que vai brilhar dentro do nosso medicamento. Se a gente pensar em algum prato, por exemplo, vamos cozinhar uma carne, a carne vai brilhar. Então, ela vai ser o equivalente ao nosso fármaco. Só que ele não pode vir sozinho dentro desse prato e o princípio ativo não pode vir sozinho dentro do comprimido. Então, a gente vai ter que ter acompanhamento. No caso do fármaco, seus recipientes. No caso da nossa carne, alguma batata, um legume, outros legumes, algumas verduras, enfim. E aí, tudo isso vai envolver processos, né? Igual o Kupi falou, tem todo o processo de mistura. Na cozinha, quando a gente está cozinhando, a gente vai usar os utensílios também, vai misturar, vai fazer a coxão e vai fazer certinho para ter aquela etapa de experimentar e ver se está adequado, quando falta sal, falta pimenta. Isso ao longo de todo o preparo. Então, essa questão de estar controlando para ver se está tudo adequado é muito equivalente à questão de controle de qualidade. Que no laboratório, em cada etapa, a gente vai levando para o controle para fazer essa análise de fato. E aqui é um exemplo, né? Que a gente preparou no laboratório mesmo, os comprimidos de paracetamol com o principal de acetaminofen. Inclusive, essa foto foi no dia que a gente fez todo esse preparo lá dentro do laboratório de farmacotécnica. E também alguns vídeos que a gente trouxe para vocês verem e acompanharem como que é na prática. Então, para visualizar um pouquinho melhor o processo de compactação do comprimido, a gente trouxe aqui da máquina compressora. E é muito importante você adequar os processos, os maquinários que você escolhe para a forma farmacêutica que você deseja. Você não vai passar um xarope, por exemplo, numa máquina de compactação. E tudo isso a gente aprende dentro da farmacotécnica. E esse exemplo aqui também é um teste de dureza no laboratório de controle de qualidade, em que tem esse equipamento que vai ver a força que o comprimido precisa para quebrar, né? Porque a gente também vai fazer simulações de como seria esse comprimido dentro do nosso corpo. Aproveitando esse gancho de como seria o comprimido dentro do nosso corpo, a gente também tem que fazer testes como de solução do comprimido para ver se ele vai desmanchar dentro do nosso estômago. Então, isso tudo está dentro do controle de qualidade de tudo aquilo que a gente fez em farmacotécnica. E aqui é só uma imagem para ilustrar aqui tudo que a gente realiza no laboratório de fato acontece na indústria. Tudo bem que um laboratório é uma escala mais didática, uma escala menor, mas colocar a mão na massa tanto no laboratório equivale a colocar a mão na massa na indústria. E todos os cuidados a gente aprende sim dentro da faculdade. Mas a farmacotécnica, ela para só por aí, né, pessoal? Daí que entra a parte da inovação e da tecnologia que andam conjuntas. E um dos polos explorados no aprimoramento de formas farmacêuticas e processos produtivos é a nanotecnologia. E será que você já ia escutar eu falar um pouquinho de nanotecnologia? Ela está presente em diversos produtos como celulares, computadores, bicicletas e em fármacos também, né? E aí a gente pode colocar um fármaco dentro de uma cápsula muito pequena. Uma cápsula na escala nanométrica. Uma cápsula nanométrica ela é equivalente a 50 vezes, 50 mil vezes menor do que a espessura é de um fio de cabelo. Então, essas cápsulas nanométricas são conhecidas como nanopartículas, partículas bem pequenininhas. E por que que essas nanopartículas elas são tão pequenas para preparar os medicamentos? A gente utiliza elas. Bom, porque essas nanopartículas elas podem levar o fármaco para uma região específica do nosso corpo e assim aumentar a eficácia terapêutica, reduzindo os efeitos adversos, além de também reduzir o número de administrações, de aplicações desse medicamento. Ou seja, esse medicamento com nanotecnologia ele pode trazer um maior efeito, um maior conforto e segurança também para o paciente. Um exemplo, né, de um medicamento que a gente tem disponível no mercado desde 1995 é o Doxil. E eles têm sido utilizados para quimioterapia com o princípio artigo da Doxorubicina doxorubicina que é encapsulada dentro de uma nanopartícula. E quando esse medicamento com nanotecnologia ele é administrado no paciente, essas partículas se localizam na região do tumor, ocasionando a morte dessas células tumorais. Então, pessoal, diante de tudo isso que a gente falou, desde as formas farmacêuticas, as vias de administração, o que compõe o medicamento, o percurso do fármaco, a nanotecnologia na questão do aprimoramento e facilitação do processo de forma farmacêutica e as características do paciente que são muito relevantes para a produção de medicamentos, é tudo isso composto dentro da farmacotécnica. E, claro, para que a gente consiga colocar a mão na massa de fato, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, qual vai ser a dose, qual vai ser a via de administração, qual que vai ser a forma farmacêutica em si, né? E pensar também no percurso do fármaco no organismo, além de, vai ter a questão da nanotecnologia e as características do paciente. E, ao a gente entender e absorver todo esse contexto, a gente vai, de fato, para o preparo do medicamento, né? Que, como eu tinha falado antes, é aquela relação comparada com o masterchef da farmácia, onde os componentes que a gente faz no laboratório, fármacos, adjuvantes, seriam equivalentes aos ingredientes da culinária. E o processo produtivo seria o modo de preparo, a receita. E os equipamentos seriam equivalentes aos utensílios, como eu falei. E, vale lembrar, claro, que todo o controle de qualidade, ele está em todas as etapas, fazendo testes e análises para comprovar a segurança e a eficácia. E, assim, isso foi um pedacinho do que vocês podem aprender durante todos os cinco anos, né? Dentro do curso de farmácia. E espero que vocês tenham captado um pouquinho, né? Disso que a gente quis trazer para poder fazer e para poder entender um pouco melhor como que é essa profissão farmacêutica que é muito vasta, muito rica, né? E muito ampla. E a gente termina com esse poeminha, né? Que é O preparo de um medicamento é uma arte cujo farmacêutico é o artista, a farmacotécnica sua essência e a nanobiotecnologia sua concertista. Muito obrigado, pessoal, por nos ouvirem até agora. Aqui, eu e a Ana disponibilizamos nossas redes sociais, também, caso alguém queira conversar com a gente sobre o curso. E... E a gente deixa um gostinho, né? Da entrada da forma. Obrigada, viu, meninos? Ana e Felipe por compartilhar um pouquinho conosco dessa experiência de vocês no módulo de farmacotécnica. Eu queria aproveitar que acho que a gente tem um tempinho e fazer algumas perguntinhas para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vocês falaram um pouquinho sobre as aulas de farmacotécnica, alguns vídeos, mas eu queria perguntar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês. Como são essas aulas? São aulas mais teóricas? Vocês têm a experiência de prática? Vocês vão efetivamente para o laboratório? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Você quer começar, Ana? Pode ser, vou começar, então. Então, normalmente, a gente tem uma grade dividida entre aulas teóricas e aulas práticas. Então, para que a gente consiga ir para a aula prática e colocar a mão na massa, a gente tem que ter a teoria antes. Então, todo o módulo de farmacotécnica, ele é selecionado em várias divisõezinhas. Então, até a questão dos sólidos, dos líquidos, dos semissólidos. Então, a gente tem essa teoria antes, entende na teoria como seria a produção de um medicamento para depois, saindo lá no laboratório e para estar formulando, para estar vendo o controle de qualidade, para estar vendo quais são os possíveis erros, os acertos, que a gente não pode errar de jeito nenhum numa escala dentro da indústria, por exemplo. E é muito importante também destacar que o nosso curso atualmente é desenvolvido em módulo. Então, antigamente, essas disciplinas que a gente chama eram separadas e eu e a Ana somos da primeira turma do módulo e a gente tem o conhecimento integrado entre as áreas. Então, a gente vai ter a farmacotécnica, a nanotecnologia, o controle de qualidade, a física industrial, todo mundo junto, claro que numa cronologia legal para a gente entender melhor e acho que isso é um ponto muito pertinente porque a gente encontra realmente todo o processo produtivo do medicamento como um todo, né? Obrigada, meninos. E, além disso, vocês têm alguma, nessa área de farmacotécnica? Tem a possibilidade de fazer algum tipo de pesquisa durante a graduação? Tem sim. Eu vou começar então, Koga. Tem sim. A gente tem os docentes dentro da faculdade que desempenham a pesquisa também. A USP é uma universidade que é muito rica em pesquisa, investe nisso além das fundações, né? De Amparo a Pesquisa, a FAPESP, a CAPESP, enfim. E temos professores da área que desempenham essas pesquisas e eu tenho certeza que eles são muito abertos a receberem iniciações que são alunos da graduação que também querem e pendem para a pesquisa, né? Sem falar que tem vários docentes dentro da farmacotécnica e dá para acompanhar vários laboratórios, assim. Então, se você se interessar por qualquer área, falar, ah, eu gostei do módulo de farmacotécnica, mas dentro da farmacotécnica eu aprendi para o controle, eu aprendi para uma área de cosméticos, então dá para você acompanhar também de um jeito mais específico. Além também de outras áreas, né? A gente está especificando aqui da farmacotécnica, mas na faculdade a gente também tem outras grandes áreas, até porque o curso de farmácia é um curso que ele abrange as três grandes áreas do conhecimento, tanto o humano, quanto as atas, quanto a biológica. Isso aí. Muito bom, pessoal. Olha, se eu não tivesse feito farmácia, eu já teria optado pela farmácia, viu? Acho que a gente ainda tem tempo para fazer mais algumas perguntas, né? Vocês falaram da parte, né, de inovação, da nanotecnologia, tem laboratório de nanotecnologia na faculdade? Vocês fazem pesquisa? Então, inclusive, pode falar. Inclusive, a gente está no quarto ano, né, vendo um pouquinho da nanotecnologia no módulo de farmacotécnica 5. E aí, como a professora Priscila está aqui e é uma área que a carinha dela, a gente gostaria que ela falasse até um pouco mais, né, dessa questão dos laboratórios e da nanotecnologia. Perfeito. Obrigada, Ana, Felipe. Realmente, gente, é como o Felipe e a Ana colocaram, a área da nanotecnologia é uma área muito interessante, inovadora na área da farmácia e nós precisamos compreender que a gente já vive no mundo nanotecnológico, né? A gente já compra protetores solares com nanopartículas, então, no nosso módulo, no nosso curso aqui de Ribeirão Preto, a gente foca para mostrar para vocês, alunos, para todos os alunos, o que é essa nanotecnologia, porque também aqui nós temos vários laboratórios que trabalham com isso. Então, tem grupos de pesquisas que formulam, procuram desenvolver novos medicamentos inovadores ou formas farmacêuticas inovadores usando a nanotecnologia para a terapia de diferentes cânceres, por exemplo. Nós temos grupos de pesquisa que trabalham com nanotecnologia focados na área de cosmético para outros tipos de doenças, doenças de pele, como psoríase, por exemplo. O uso dessas nanopartículas, até sendo aplicada em vacinas, temos ampliado para a área de diagnóstico, vários professores trabalham, por exemplo, no que nós temos o IMCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, focado só em nanotecnologia farmacêutica. Então, nós temos vários grupos e laboratórios com diferentes linhas de pesquisa, sempre focando esses laboratórios na área de nanotecnologia. nanotecnologia. Meninos, Felipe e Ana, a gente tem algumas perguntinhas aqui no nosso chat. Olha, a Laís, ela quer saber se ela for dar um comprimido para um bebê, se ela teria que dar esse comprimido inteiro ou ela vai colocar em algum alimento. E daí, com o que vocês já trabalharam de farmacotécnico, o que vocês iriam sugerir para a Laís? Vamos lá, Cupi, vai me complementando. Mas assim, no caso de ser um bebê, a gente lembra daquela questão sobre engolir, a deglutição. É muito prejudicial se há uma criança, ter algum alimento, ter alguma substância parada na garganta, assim, então, tem até prejuízos sérios que isso pode causar. Então, se realmente tiver um jeito de trocar essa forma farmacêutica por uma forma farmacêutica, líquida, como o xarope, isso sim seria ideal. Concordo com você, Ana. Hoje, a gente também enfrenta aquela questão de parcionamento do comprimido, de quebrar o comprimido, e isso a gente não indica, porque podem haver diferentes concentrações aí do princípio que a gente quer que cause, do efeito que a gente quer que cause. Então, a gente não aconselha também cortar o comprimido ou fazer esse tipo de coisa dentro dessa situação. Então, o adequado seria conversar com o seu médico, acredito que o pediatra, e ver se existe outra forma farmacêutica que você possa administrar para o seu bebê, para a sua criança, enfim. É isso aí, meninos. É isso aí, Laís. A farmacotécnica aparece exatamente para isso, para que todos os pacientes tenham o melhor tratamento possível. Então, não necessariamente o melhor tratamento é o comprimido. Então, eu tenho a possibilidade de dar o xarope, de outras formas farmacêuticas. E é esse o papel do farmacêutico, é desenvolver essas diferentes formas farmacêuticas para atender melhor possível o seu paciente. Tem mais alguma pergunta deles, professora? Olha, a gente tem uma aqui, não é especificamente sobre farmacotécnica, mas como vocês já estão mais adiantados no curso, acho que vocês conseguem responder também. Se tem disciplina de cálculo, porque ela achou que tem pouca matemática, mas ela está curiosa, é a Lívia. Ela quer saber se tem disciplina de cálculo. Quer falar um pouquinho, Ana? Daí você, o que a gente tem? É, a gente, no primeiro ano, não tem a matéria cálculo, o módulo cálculo, mas a gente vai ter o conteúdo de cálculo, sim, principalmente de cálculo 1, um pouquinho de cálculo 2, e ele vai estar dentro da disciplina de ciências básicas, onde todo o primeiro ano vai ser um preparo de disciplinas essenciais, contendo aquele basicão de cálculo, de química, de física, para preparar, e de biologia também, claro, para preparar para os próximos anos matérias que vão exigir um pouco mais dessas disciplinas, muito mais do que a gente vê em colegial, né? Uma correçãozinha, né? Módulo de matemática e ciências e fisicoquímicas, ciências matemáticas e fisicoquímicas, também no primeiro ano. Claro, o módulo de ciências básicas é muito importante para a questão de nivelamento, né? Para saber que o estudante vai chegar e vai conseguir acompanhar todo mundo. Então, por exemplo, independente de você vir de alguma escola ou outra, não aprender uma coisa ou outra, você vai aprender no primeiro ano para daí seguir com o curso, né? Mas não é um cálculo do nível engenharia que a gente descavela, nada assim. É um cálculo que a gente precisa. Exato, exato. Acho que a matemática está incorporada em todos os cursos e a gente nunca vai poder fugir dela, né? Então, é um curso que tem exatas, sim, para quem aí está com dúvida de ter ou não exatas. Eu acho que a gente ainda consegue mais uma perguntinha, podemos explorar um pouquinho mais desse assunto, né? Meninos, pensando no módulo de farmacotécnica, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui conversando um pouquinho nessa live. Quais são as competências quando vocês, agora que vocês estão terminando, vocês estão no último módulo desse módulo de farmacotécnica que vem desde o segundo ano até o quarto ano, até o último semestre. Quais as competências pensando no mercado de trabalho que vocês acham que esse módulo agrega para vocês? Quer começar ou não eu começo? Pode ir, Cupi, é de complemento. Tá bom. Então, professora, como a gente tem essa vivência de aula prática, principalmente na nossa faculdade, eu acredito que a vivência dentro do laboratório nos ajuda muito e nos prepara para o mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma experiência para ir numa farmácia, conseguir manipular um medicamento de uma forma farmacêutica, a gente vai conseguir na indústria se desenvolver tanto na parte farmacotécnica quanto na questão do controle de qualidade que é muito importante, a gente tem o controle de qualidade físico-químico, tem o microbiológico que também a gente aprende muito, tem uma base muito forte e eu acredito que a maior, assim, competência que a gente tem é a vivência, né? Lembrando também que tem professores dentro do módulo de farmacotécnica que dão a gestão e inovação e empreendedorismo dentro do módulo. Isso é muito importante para as profissões de hoje em dia. Então, assim, hoje a gente sai com um conhecimento de empreendedorismo, a gente sai com um conhecimento de inovação, isso também se destaca no mercado de trabalho. É verdade. Eu acho que dentro da faculdade, dentro do módulo de farmacotécnica, a gente desenvolve, de fato, essas hard skills, de acompanhar todo o processo produtivo, de colocar a mão na massa, de ver o controle de qualidade agindo, de ter o comprimido na palma da mão e saber o que está compondo ele, como faz essa produção, mas também a questão de soft skills, de estar trabalhando em time, de desenvolver a comunicação, de conversar com os professores, de olhar o ambiente de uma forma mais macro para também ajudar a entender todo o processo produtivo e a assimilação do conteúdo. Então, eu acho que é uma junção de desenvolvimento pessoal muito forte. E também destacar que também tem os programas de pós-graduação, então a gente também pode se aprimorar um pouquinho mais, fazer um mestrado, fazer um doutorado, tanto em ciências farmacêuticas como biotecnologia ou toxicologia também está disponível dentro da nossa faculdade e eu acredito que também estejam em pauta aqui no cronograma da feira. Então, fiquem ligados aí no cronograma da feira que está bem legal. Ok, gente. Eu acho que só para encerrar eu vou terminar com uma perguntinha mais difícil. Vamos lá. Qual é o medicamento ideal para vocês? Vocês já pensaram sobre isso? Existe medicamento ideal? Ai, que questão. infelizmente hoje a gente não não tem o medicamento ideal, né? O medicamento ideal para mim seria o medicamento que a gente tomava e não teria efeito colateral, que a gente tratasse diretamente aquilo que a gente busca. Claro que hoje com a inovação, com o avanço da ciência a gente está chegando lá, né? Mas para mim o medicamento ideal é aquele que contempla tudo que tem que contemplar sem causar um efeito negativo no nosso corpo, no nosso organismo, né? E eu acredito que a gente esteja avançando para isso. Eu concordo bastante e eu acho que o medicamento ideal, a gente também tem que pensar muito na pessoa, no paciente, quem está consumindo, quem está recebendo esse medicamento. Então envolve toda uma questão de personalização. Igual a gente estava falando, vai ser um idoso, vai ser uma criança? Com certeza medicamento ideal para um, não vai ser um medicamento ideal para outro. Então, além de levar tudo que o Felipe falou em consideração e muito, tem que analisar o contexto do paciente, que também foi um dos slides da nossa apresentação. Uma das coisas mais interessantes que a gente também vê no curso é que, ao invés do farmacêutico intuxar o medicamento, o farmacêutico quer que o paciente pare de tomar o medicamento. Na verdade, a gente quer que, se tiver alguma outra forma do paciente não utilizar o medicamento, melhor, porque daí a gente consegue trabalhar a questão da nutrição, de fazer esportes, isso tudo ajuda muito também no tratamento da comorbidade do paciente. Então, a gente sempre tem que levar também em consideração aqueles outros tipos de terapia. E também desmistificar aquela questão de o farmacêutico ser o profissional só do medicamento, que não é isso. O farmacêutico é o profissional para o paciente. Então, quando necessário fazer uso do medicamento, isso como algo que complemente, mas não algo que seja, igual o Felipe falou, intuxando o medicamento na população. É isso aí, pessoal. Eu acho que agora a gente pode estar encerrando o nosso encontro, tá? Eu gostaria de agradecer a presença e participação de todos vocês. Gostaria de parabenizar aos alunos, né, pela excelente palestra e gostaria de convidá-los a seguir as nossas próximas atividades aqui na feira, no nosso canal, e seguir a Faculdade de Ciências Farmacêuticas nas redes sociais. Tudo bem? Até mais, pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigada.